Olá, amigos e amigas amantes do esporte. Meu nome é Gustavo Arleani, eu sou médico ortopedista, especialista em traumatologia do esporte, professor afiliado da Universidade Federal de São Paulo e chefe do setor de traumatologia do esporte aqui da Escola Paulista de Medicina. E na próxima quinta-feira, dia 27 de agosto, às 20h, estarei com o meu amigo Funchal e com a fisioterapeuta Andressa Garretti no programa Marcou no Esporte. Espero todos por lá. Um forte abraço!